A fiscalização começou no início da semana e tem como alvo postos de combustíveis de Goiânia e região metropolitana. Para o motorista, o trabalho do Procon Goiás é essencial. Eu acho que é bastante útil, porque o Procon está sempre vigilante, então auxilia, porque o consumidor vai uma vez ou outra e não tem condições de fazer um apanhado geral. Tem que estar em cima também, porque também o pessoal costuma colocar água na gasolina, a minha moto já deu problema nisso, entendeu? Então é bom o Procon ficar em cima mesmo, fiscalizando. Isso para a gente é muito importante. Nesse posto, no setor central, a gasolina estava custando R$ 5,49, o diesel S10 R$ 5,19 e o comum R$ 5,79. Os fiscais do Procon Goiás solicitaram ao gerente as notas fiscais e cupons para saber se os valores praticados são abusivos e confirmaram a suspeita. Nós temos ali as notas fiscais de compra e venda. Hoje também já vamos às distribuidoras situadas em Senador Canedo. Agora, o que nós vamos forçar é que cumpra-se o direito do consumidor, que é de não ser lesado. Nós queremos que os postos e as distribuidoras repassem o desconto para o consumidor. E não é isso que está acontecendo. Por isso, os postos que não cumprirem e não repassarem ao consumidor, o desconto conferido ali pela Petrobras serão autuados. A multa para o posto que pratica o preço abusivo pode ser salgada. A multa varia de R$ 754,00, podendo chegar a R$ 11 milhões. Entretanto, de acordo com a última operação que nós fizemos em setembro do ano passado, os postos foram autuados em uma média de R$ 25 a R$ 40 mil a multa. O trabalho de fiscalização do Procon Goiás nos postos de combustíveis da capital e região metropolitana segue até o final da semana. Até agora, 20 estabelecimentos foram notificados e dois autuados pelo preço abusivo. Esse trabalho de fiscalização também se estende às distribuidoras. É para verificar o preço que eles estão recebendo das refinarias e o preço que eles estão repassando aqui para os donos de postos. Então, paralela a isso, a fiscalização continua tal como está acontecendo ali agora em todos os postos da capital e começamos também a chegar no interior. A redução nos preços da gasolina e do diesel foi anunciada no último dia 16 de maio e começou a valer no dia seguinte. Nas distribuidoras, o litro do diesel passou de R$ 3,46 para R$ 3,02, uma redução de R$ 0,44. Já o litro da gasolina caiu de R$ 3,18 para R$ 2,78, um recuo de R$ 0,40. Quase dez dias depois da redução anunciada pela Petrobras, muitos postos ainda mantêm valores acima do que deveria ser praticado. O Procon não vai chegar aqui e falar para o posto, coloque tal preço. Não, o preço da livre concorrência dentro daquela normalidade eles podem ter. O que nós não vamos permitir, e eu estou afirmando com veemência, é que o consumidor não tem o desconto que foi repassado pela Petrobras.